E aí galera, como estou com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom, e hoje estou jogando Among Us com o meu irmão. Fala aí galera, beleza? Nossa, deixa eu pôr uma coisa linda. Olha isso aqui, eu tenho. Eu acabei de pôr isso. Mas é bandido, eu vou tirar isso daqui para as pessoas não acharem que eu consigo impulsor. Ficar azul, que fica bonito. Olha para ele começar a ser no jogo. Eu tenho um papo gênero, eu tenho um papo gênero. Aqui nesse, aqui, a gente está jogando o celular e cada coisa a gente tem que ver a missão. Aqui fica o mapa e a gente tem que fazer a missão que está escrita aqui. E tem um impostor que tenta matar todo mundo. E tem um impostor que está querendo matar os tripulantes. Precisa dar senha. Precisa dar senha aqui. Já me mataram, é o verde, é o verde, é o verde claro, é o verde claro. É o verde claro, é o verde claro, confia, confia. Reporta, 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 abre isso. Vai lá no meu corpo, vai lá no meu corpo. Calma, calma. Ele morreu. Isso aí, já. É o verde, é o verde, é o verde. Player, é o player, é o verde. Verde claro, só escreve. Verde claro. Fala que viu matando meu amigo. Vi matando. Matou. Matou. Meu amigo. Eu vi, eu vi. O que você viu, Pat? Não. É o verde claro aqui, ó. Vamos votar nele, verde claro, verde claro. Eu também vi só o morto, mas tudo bem. É o verde claro, confia. Eu vi, cara, eu vi. Já votou, já votou? Eu não consigo votar. Tu morreu. Isso, isso. Era ele mesmo. Isso, galera. Pra que gritar, mano? Bora. Isso aí. Ele era o impostor. Agora acabou o jogo? Não, é três impostor. Dificulta um pouco a jogatina. Eu vou na luz, eu vou ficar vindo aqui. Você vê que eu posso passar pelas coisas? Vai ficar mais fácil. Você pode fazer algumas coisas. É, só algumas coisas. O oxigênio está acabando. A gente vai morrer, oxigênio, oxigênio. Oxigênio. Olha, oxigênio fica pra cá. Eu não consigo fazer oxigênio. Eu ia morrer. Eu acho que é a lorinha. Eu acho que é a lorinha. Eu acho que é o vermelho. Eu acho que é o vermelho. Você vê quem é? Quem? Eu acho que é o vermelho. Fala. Demora, gente, pra alguém falar. Vai chutar na vermelha. Vermelho, bora. Vermelho. Não, vermelho, não. O que? Você falou... Você colocou no vermelho? Eu falei, porque eu quero. Rosa e vermelho, então suspeito mesmo. Ninguém saiu. Foi rejetado pro lado, né? Mano, eles já mataram todo mundo. Eles já mataram um monte de gente. Oxigênio, 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 oxigênio. Já acabou o oxigênio, pô. Isso vai morrer. Tô limpar aqui. Tô limpar. Ai, que susto. Ai, mentira. Você tá acabando de novo, mano. Que coisa chata. Mano, eu vou ficar de olho na lolinha. Na lolinha. Que merda. Ai, mentira. Que era o rosa. É a rosa. Eu vi, velho. Mano, eu vi a rosa. E fez as mesmas premissões da partida. Olha pra ninguém, cara. Mano, eu juro... Eu juro... Foi eu. Eu vi te matando, Rosinha. Caraca, bro. Eu tô uma parte de gente. Eu quero ser o Vermelho. Agora, deixa eu tirar esse papel de gente aqui na minha cabeça. Que ele não limpou meu sangue. Tá muito bom, né? Por favor, eu vou ficar o seu azul claro. Olha pra mim, Enza. Eu sou um Sasuke de verdade. Eu tenho uma bandana. Tá tudo bem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, merda. Eu quero ser impostor pra mostrar pra sua galera como é que é pra matar você. Caraca. Pronto, eu já fiz aqui a primeira missão. Foi download aqui, né? Fazer isso daqui que merda é essa. Tem que fazer isso. Já fiz. Tem urgente, urgente, urgente. Vai lá, um negócio urgente. Rápido. Ele tem que ir lá. Tô fazendo um, tô fazendo... Ih, quem morreu. Quem morreu, velho? Quem? Quem? Mano. E o Vermelho? Tô, vamos botar no Vermelho. É claro, né? Se tem olho pra... Pera, para que eu vou botar no Vermelho. Vermelho. Marcar o Vermelho. Se não for o Vermelho, é o Preto, é o Preto. Se não for o Vermelho, é o Preto. Por causa que o Vermelho tá tentando fazer joguinho. Se não for o Vermelho. Mano? Tá, pô. Isso aqui foi, gente. Todo mundo... Mano, acho que o Player também é. Eu acho que o Verdinho é também. Eu tenho quase certeza. Eu tenho que... Caso que ele voltou no Preto. Vai para lá. Mano. Vai ficar de olho no Verdinho. Por favor, a gente tem que arrumar algumas coisas aqui que estão pedindo. Nós queremos morrer. Vamos ver se é o Player pra lá que eu vou arrumar. Eu tô morrendo. É o Verde, é o Verde. Sabia que era o Player. É o Verde, é o Verde. Vem aqui no meu corpo. Calma. Onde você morreu, onde você morreu, onde você morreu, onde você morreu. Fala, onde você morreu. Aqui, aqui, aqui nessa maquinona aqui, ó. Aí, Verde! Corre. Eu tô querendo matar. Você me passou, você me passou aqui no meu corpo. Fala lá embaixo. É o Verde, fala o que viu. Verde, Verde, Verde. Que Verde? Qual dos dois? Claro, Verde, Claro, Verde, Claro. Verde, Claro. Verde, Claro. Confia, confia, confia. Eu vi matando, eu vi matando, eu vi matando. Confia. Vi matando, fala que vi matando, vi matando, vi matando. Vi matando. Minha merda sua também. Não tem como fazer isso. Vi matando. Eu vou me espalhar assim. Minha merda sua. Minha merda sua também. O que é o Player, o Player, o Player. Minha merda sua. Can we post your soul souls? O cara votou em mim. Só porque eu falei. O Player, falei que era o Player, mano. O cara foi desumido e votou em mim. Aí? Eu fiz merda. Eu fiz merda. Minha bambana. Calma, quem quer, quem quer? O Preto, o Preto? Ah, quem foi agora? Quero ver. Quem? 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 O cara falou já. Eu também. Ele falou já. Agora. Ah, mim. Você não conseguiu ver o que eu falo. Eu consegui ver o que os mortos falam também. O que ele falou? Nada. Cá, 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 cá. Ai, que susto. Meu Deus. Vou votar no Preto, se puder. Tá no Preto. Não, não é o Preto. Não é o Preto. Quem que é? Eu acho que é esse daqui, ó. É o Lucas. É o Lucas? Não, não. O Lucas reportou. É Giovanna. Eu acho que é Giovanna. É o Branco, é o Branco. Que isso é um cara, mano. É o Branco, é o Branco. Confia, confia, confia. O que é que é o Branco? Por causa que o Branco, mano, ele votou em você. Cara, tô matando. É o Branco, é o Branco. Corre do Branco. Eu vou ficar de olho no Branco. Não, não, não. Eu vou perder o Branco de vista. Aperta o botão. Alguém aperta o botão. Cadê o Branco, cadê o Branco, cadê o Branco? A gente vai morrer. Ai, que susto. É o verde escuro, tá de boa. É o Branco, mano. Confia, vai na cofre. Seis, um, quatro. Mano, cadê o Branco? A gente vai morrer. Eu perdi o Branco de vista. É, daqui é outra carreira. O Branco tá morto já. Opa, valeu, Preto. O Branco morreu, o Branco morreu. É o verde escuro, é o verde escuro. Eu venho ele entrando. Aperta essa merda. Vi ele entrou no túmulo. Vi ele, vi ele matando. Vi ele matando. Verde. Escuro. Verde, verde. Já tem verde. Escuro. Certe... Confia, não. Confia. Você deve estar achando que eu sou hack. É, velho. Fala que viu, então eu não tô... No... Por quê? Negócio de ar. Por causa que só os do Branco conseguem. Mano, confia, velho. Vai na confia, vai na confia. Prova. Eu botei nele. É ele sim. Papaga. Tu matou na minha frente. Como? Como você tá do outro lado do mundo? Ele morreu. Hihi. Taco. Hihi. Tá me entendo? Sou muito bom, cara. Muito bom, mas eu quero saber o que você fez com todo mundo, cara. Sou muito bom. Play game. Se é der game, eu faço play game. Ô caracoles. Zumbi game. Não cometi. Aqui, ó. Pan. Eu sou o Sasuke. Conheça a verdadeira dor. Hidori. Vem aqui, Naruto. Eu sou o Vermelho. Naruto. Calma aí, a gente tem que se proteger do Corona, né? Eu vou te matar. Que isso? Eu quero ser o azul, porque eu... O azul. Não, eu quero ser o azul. Eu vou ser o azul. Vamos mudar a cor. Vamos mudar a cor. Corona. Não, Iros. Nayara e Sakura. Oh, que lindo. Vou comprar um óculos de sol. Rapaz, fiquei bonita desse jeito, né? Tá doendo. Sem problema. Sem problema, mama. Meu Deus do céu. Não confia, não confia. O nome do cara que o cara coloca. Deixa eu ver. Quem tá aqui. Com certeza. Com certeza. Galera do vídeo, vocês viram. Vocês viram, né, galera? Do vídeo. Os caras tão falando que eu amo. Vamos fazer o download. É o azul. É o azul, é o azul. Escuro? É. Ah! Tá na minha frente. Isso. Fala azul escuro. Azul escuro, paca. Azul escuro. Azul escuro, pô. Dificuldade. Escreve, confia. Confia. Eu sou o impostor. Tu será preso no nome da lei. Tu será jogado pra fora do nome da lei. Vou ficar de olho no verdinho claro, tá? Maravilhoso aqui. Qual o problema dele? Nem é pau player. Tá de calo, tá de calo. Tenho certeza. É, tenho certeza também que tá de calo. Quem é que tá de calo? Falando. O que ele é que você tá fazendo? Calma, calma. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou nele. Eu vou nele. Nem, vai nem. Deixa eu seguir. Tá pra arrumar o oxigênio aí, cara? Quem é? Bom, não é o azul escuro. Não é. Vai no verde. Não é o verde escuro. Não é o verde claro. Eu vi ele. Tava dando coelho. Acho que foi o rosa. Põe no rosa. Põe no rosa. Não, foi ele. Não tira o coelho não. Eu nem sei. Olha o brilho. É o rosa. Mano. Eu acho que é o branco ou o rosa. Não é ele, seus burros. Você vai expulsar. Ele tá fazendo joguinho. Ele tá jogando com os parceiros dele. Só tem ele. Ele é infiltrado. O player, mano. O player tá sendo ameaçado. Tá ligado? Player. Eu sou louco, mano. Mano, é o rosa. Eu vou ficar em fechamento. Tão os três mortos. Rosa. Não confie. Eu morri. Tô muito triste. Confia. Nayara saiu do jogo. Que Nayara, gente? Natal, já tá morto. Só não tô de boa. Ou é? Ou branco. Branco. Vai, escreve aí. Mano, eu vou expulsar. Vai no broco. Vai no broco. Eu fui nesse. E não é rio. E espero que você goste. Que algumas vezes sempre ocorre live. Então fique atento, tá? Muito obrigado. E tchau. 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 Tchau.